No agreste sertão ou em casa amarela TV Guararapes em tudo que é tela No meu celular e no computador dela TV Guararapes em tudo que é tela O cor do seu time, o chute na canela TV Guararapes em tudo que é tela Pra saber das notícias e ver a novela TV Guararapes em tudo que é tela Bate palma galera, vem ver como é ela TV Guararapes em tudo que é tela Tudo que acontece tá na programação dela TV Guararapes em tudo que é tela A TV Clube agora é TV Guararapes, tá ligado? TV Guararapes, Pernambuco em todas as telas Uma emissora Record TV O que é ela TV? E aí Legenda Adriana Zanotto